Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Lucilene do canal Fazendo Arte com a Lu e hoje eu vou ensinar a vocês a modelagem e também a costura, né? Porque essa dica que eu dei aqui, já passei por esse tecido, vai dar pra vocês fazerem aí bastante modelinho com essas pregas, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, eu tô postando o vídeo semanalmente, deixa aquele like pra ajudar o canal e compartilha em suas redes sociais pra que mais pessoas possam ver e aprender essa técnica. Esses são os materiais que nós vamos precisar pra calcular e fazer o moldezinho das nossas pregas. A primeira coisa que nós vamos precisar é ter a medida da cintura, tá? Eu vou usar como exemplo uma cintura de 20 cm, assim, somente um exemplo, nós vamos trabalhar com a metade da medida da cintura. Meninas, aí se eu quero uma cintura, se eu vou trabalhar com a metade da minha cintura, vou fazer primeiro a frente, digamos assim, depois a gente passa pras costas. Porque o mesmo molde que você vai usar na frente, você vai fazer pra usar nas costas. É o cálculo das pregas. Aí se eu tenho uma cintura, se eu preciso de uma cintura de 20 cm de largura na frente, metade da cintura, e eu quero 3 pregas, e eu quero a profundidade da minha prega de 5 cm, então eu vou precisar de 10 cm pra cada prega. Por quê? Porque 5 cm, eu vou precisar de mais 5 cm pra dobrar e formar minha pence 2 cm pra cada lado, então não vão ser 3 vezes de 5 cm, vão ser 3 vezes de 10, porque a gente dobra. Dependendo da profundidade que você quer, se você quer uma profundidade de 8, então você vai dobrar, você vai pegar 2 vezes 8 dá 16, então você vai pegar, somar 3 vezes 16 e vai acrescentar na sua cintura. Aqui no nosso caso, como eu quero uma profundidade de 5 cm, eu vou dobrar esses 5 cm, que vão ficar 10, então eu vou precisar de 3 medidas de 10, que vão dar 30. Então, 20 com 30, vai dar 50, tá bom? Então, aqui eu tenho a medida já, no papel, de 50 cm, e eu vou pegar um tantinho aqui, de nada, só pra fazer, só pra dar o exemplo, uma altura aqui, vou pegar uma altura de 10 cm, tá bom? Então, somente pra dar este exemplo, vou passar aqui, vou passar aqui uma reta e vou cortar esse papel pra gente, aliás, antes de cortar eu vou fazer as marcações, tá? Ó, aqui eu já tenho determinado o valor da minha cintura e as pregas, que vão ser 3 pregas com profundidade de 5 cm cada uma, tá bom? Aí o que que nós vamos fazer? Eu vou cortar, porque vai ficar melhor pra mim manusear o papel. Aí agora nós vamos fazer as marcações, vamos marcar de 5 em 5, aqui com o esquadro eu venho marcando, mas vocês podem fazer piques, se vocês desejarem, no tecido, vocês vão fazer piques, tá? Daqui quando vocês forem passar pro papel, pro tecido, tecido pro papel, vocês vão fazer piques. Aí eu venho marcando de 5 em 5, tá? Ó, marcando. Aí agora depois de tudo marcadinho, tá? É só ir dobrando, ó, o primeiro vocês vão pegar aqui na marcação certinho, pode até fazer a marcação embaixo também, pra essa linha não ficar torta, tá? Aí eu vou levar aqui, ó, pro meu próximo ponto aqui, ó, tá? Aí dou uma vincada assim, ó, pra ele ficar, tá bom? Aí eu vou lá, ó, pra ele ficar, ó, pra ele ficar, tá? Aí eu vou aqui, pego o meu próximo ponto riscado, faço outra marcação aqui na dobradura, faço uma dobradura e venho e encontro aquela outra pontinha que ficou lá, ó. Aqui já é a nossa profundidade, ó, profundidade da pence, a gente tá formando a nossa pence. Aí, pego o próximo pontinho, da mesma forma, vou dobrando e levando pro próximo ponto. Aí, pego de lá, sempre na marcação, tá, gente? E trago pra cá. Meu próximo ponto, dobro novamente e levo até o próximo ponto. Ó, tá ficando aqui, ó. Aí, você vem, tá aqui, o último. Aí, você dobra e traz ele aqui, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Quando você virar, tá, as três pences que nós precisamos. Vamos ver se tá os 20 centímetros da medida que eu tirei. Vamos ver se tá certo os 20 centímetros aqui na cintura. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Depois que as pences estiverem fechadas, costuradas, ele vai ficar com os 20 centímetros, já com as pences formadas. Aí, se você quiser, quando você for passar pelo tecido, você vai fazer assim. Você vai pegar cada dobrinha e você vai colocar um alfinete. Isso no tecido, tá? Ó. Aqui, a primeira dobrinha. A segunda, você vai juntar. Porque ela tá assim, né? Você vai... Ela tá assim. Ela fica chatinha assim. Aí, você vai, ó. Puxa ela. Aí, você pode até marcar, como eu fiz aqui. O tecido que vocês vão marcar de giz. Ou então, com aquela caneta fantasma, pra não achar o tecido de vocês. Aí, aqui na terceira também, você vai fazer a mesma coisa. Juntar. E alfinetar. Aí, quando você abrir, assim. Aí, você vai arrumar. Aí, ela não vai mais abrir, tá bom? Vai abrir embaixo. Mas, aqui a cintura, ela vai ficar certinha pra vocês virem com a costura e passar. Porque depois que você prender aqui, só pra formar a sua pence. Cada um pontinho, retrocesso. Aqui, retrocesso. Em cada um. Aí, você vem. Aí, você vai colocar assim, ela na máquina. Pra passar toda ela aberta, assim. Pra você passar a costura aqui, pra prender as laterais da prega. Tá? E ela ficar assim. Porque aí, você vai fazer a parte de trás da sua saia. E vai juntar com essa aqui, nas costuras da lateral. Você tem que deixar um centímetro, o desconto da costura. Quando a parte de trás vier, ela vai continuar. No ar, formando essas preguinhas. Aí, você vai ter uma saia toda de prega. Aí, aqui é a prega fêmea. E essa é a prega macho. Eu vou lá passar pro tecido. E vou mostrar pra vocês como ficou o resultado. Olha só, meus amores. Eu passei aqui pro tecido, tá? Pra dar uma olhada pra mostrar pra vocês com mais detalhe. Que fica mesmo uma perfeição. Fica muito bonitinho. Eu, sempre que faço, as minhas clientes adoram. Eu acho muito lindo. Dá um trabalhinho, mas... O que não dá nesta vida, né? O que vale é a recompensa. Muito bonitinho. Espero que vocês gostem. Que façam muitos. Muitos modelitos. Usando essa técnica. Só uma coisa que eu quero passar pra vocês. Que eu acho que vai facilitar. Essas minhas pregas aqui, eu fiz sem espaço, tá? Entre uma e outra. Eu gosto de fazer assim. Eu acho mais bonitinho. Tanto no avesso. Quando termina uma, já inicia a outra. Mas, quando você tem pouco tecido e mesmo assim você quer fazer estas pregas, você pode, tá? Isso não faz só com muito tecido. Você calculando bem, dá pra fazer com pouco tecido. Você vai deixar um espaço entre uma prega e outra, tá? Que aí você vai ter como fazer usando menos tecido. Como que você vai fazer? Exatamente da forma que eu ensinei pra vocês. O papel lá no molde. A única coisa que vai mudar é... Que vocês vão calcular o valor da cintura. Vocês vão calcular o valor da cintura. Mais a prega, que nem eu falei. Se vocês querem uma prega que ela seja com 5 centímetros de profundidade. Vocês vão ter que calcular ela sempre o dobro. Se é 5, vai ser 10. Se é 3 pregas com 5 centímetros. Vocês vão acrescentar mais 5 centímetros. E vai ser 3 pregas de 10. Se vocês querem o espaço de uma prega e outra 2 centímetros. Aí vocês vão calcular o valor de 3 vezes 10, mais 2. Aí no caso não vai ser 3 vezes 10. Vai ser 3 vezes 12. Porque pra cada prega você acrescentou 2 centímetros, tá bom? Aí vai ficar um espaço aqui atrás de 2 centímetros. Então é isso. Essa dica que eu queria dar pra vocês terem essa opção. Eu agradeço cada um de vocês. E até o próximo vídeo.